E essa daqui é a Options Entrum, sob opção em BMW e Land Rover. Se você está querendo comprar uma nova BMW ou quem sabe Land Rover, até aproveitar o lançamento, tem que vir e fazer a festa, porque eles estão com muitas formas boas para você comprar o seu novo carro, tá? Se for uma BMW, Série 5 e Série 3 na pronta entrega. Pronta entrega, BMW Série 3 e Série 5, pronta entrega, várias unidades, várias cores, com planos de leasing diferenciado para cada modelo. Por exemplo? 3, 2, 3, 2.000, 2.000, na cor preta, pronta entrega, taxa de leasing 0,5% pré-fixada, entrada de 50%. Agora temos outros tipos, não é? 5, 2, 8, 540, 540 Protection, veículo blindado de fábrica com garantia, para cada versão da BMW, uma taxa de leasing diferenciada, quer dizer, um plano especial de pagamento. Traz o seu veículo usado como parte de pagamento, nós montamos um plano específico para você, é só você escolher o seu modelo BMW. Eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento, eles são super simpáticos, são maleáveis na hora da negociação e você tem a chance de comprar o carro tão sonhado. Se for uma Land Rover, você tem inclusive a opção aí do lançamento. A New Discovery, último lançamento da Land Rover, o melhor veículo off-road de alto luxo, fabricado até o momento. Olha, gente, é um carro que te oferece a possibilidade de andar com muito conforto dentro da cidade, e é claro, com muita segurança, com muita capacidade em qualquer tipo de estrada, não é? Vem fazer o seu teste de drive, a gente tem o carro disponível, e detalhe, além do New Discovery, toda a linha Defender pronto entrega. Então, faz assim, dá uma passadinha, aqui na Options Entra, um converso com o vendedor, conheça o carro e lança a sua proposta. Ele vai estar te esperando de segunda a sexta? Das 9h às 19h30. No sábado? Das 9h às 18h. E no domingo? Das 10h às 14h. Luiz Carlos Berrini? Número 550 no Brooklyn, o nosso outro showroom com assistência técnica na rua Amaro Cavaleiro, 401 e Quinhedo. Telefone? 5505023338382333. Options Entra, sua opção em BMW e Land Rover. Aproveite.